O Livro dos Espíritos de Allan Kardec Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o por vida da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiums, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Parte terceira da Lei de Liberdade Capítulo 10 da Lei de Liberdade Liberdade natural Escravidão Liberdade de pensar Liberdade de consciência Livre arbítrio Fatalidade Conhecimento do futuro Resumo teórico do móvel das ações do homem Liberdade natural Questão 825 Haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos precisais uns dos outros, assim os pequenos como os grandes. Então, a nossa liberdade termina onde começa do outro. A medida que nós entendemos que todos nós temos esse limite, nós vamos agir de forma consciente, de forma responsável. Então, cada um de nós devemos agir e tomar as devidas ações segundo a posição que temos, segundo as condições que temos. E aí, todos os nossos passos, todas as nossas atitudes e atividades vão ser condizentes com a nossa consciência, condizentes com as leis divinas. Enquanto não tivermos essa conscientização de que temos que tudo na nossa vida tem um limite, e o limite é exatamente o outro, e que o outro também tem um limite, que é exatamente nós e o outro que está ao lado dele. Então, nós vamos começar a criar condições de estarmos em condições melhores, de vivenciarmos o mundo melhor. Questão 826 Em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Nas do Eremita no deserto, desde que juntos estejam dois homens, há entre eles direitos recíprocos que lhes cumprem respeitar, não mais. Portanto, qualquer deles goza de liberdade absoluta. Essa liberdade absoluta tem sempre um limite. Então, tem que ser duas pessoas e tem que saber que tem um limite para cada um deles. Por isso, todos nós estamos caminhando aqui na Terra para aprendermos regras. E a liberdade real, conforme as pessoas querem acreditar, ela não vai existir nunca. Porque sempre nós vamos nos deparar com algo que nos coloca um limite das nossas ações, das nossas atividades. Questão 827 A obrigação de respeitar os direitos alheios tira ao homem o de pertencer-se a si mesmo? De modo algum. Porquanto este é um direito que lhe vem da natureza. Tudo na vida tem os limites. E é aí que nós temos que prestar atenção para que a gente possa crescer e evoluir. Se um casal não entender que tem um limite para eles, como que vai ser um relacionamento dentro de um lar sem os devidos limites? Então, nós temos que parar para pensar que é questão de evolução sabermos ter o limite naturalmente. Sabemos que até aqui podemos ir, daqui para frente não devemos. Então, são responsabilidades que nós temos, são compromissos que assumimos e assim nós devemos agir na construção, na edificação do nosso mundo íntimo. E é interessante que estabelecer um limite é um ponto essencial para combater o egoísmo na Terra. Porque a partir do momento que você considera que o direito do outro é importante também, você passa naturalmente a ser uma pessoa que tem limite, que sabe que existe uma disciplina, que existe uma regra e que é preciso ter respeito para com o semelhante. Questão 828 Como se podem conciliar as opiniões liberais de certos homens com o despotismo que costumam exercer no seu lar e sobre os seus subordinados? Eles têm a compreensão da lei natural, mas contrabalançada pelo orgulho e pelo egoísmo. Quando não representam calculadamente uma comédia, sustentando princípios liberais, compreendem como as coisas devem ser, mas não as fazem assim. A questão dessa palavra liberal hoje é muito falada, mas sempre alguém quer que o outro seja liberal, ele não. Conforme ele disse aqui, uma comédia, calculada comédia. O outro tem que ser liberal, o outro tem que fazer isso, o outro tem que fazer aquilo, mas cada um tem que agir de por si, cada um tem que agir segundo suas responsabilidades. e as pessoas também procuram um meio de se acomodar. ninguém quer trabalhar, cada um quer desfrutar de alguma coisa sem o trabalho. e quando vão trabalhar para desfrutar de alguma coisa ao extremo. Então, a forma com que as pessoas agem é mostrando o tamanho do egoísmo. No dia que as pessoas entenderem que o trabalho tem que ser consciente, que as nossas atitudes dentro do trabalho, dentro da sociedade, também tem que ser consciente, automaticamente todos vamos agir, todos vamos trabalhar e vamos procurar contribuir para um mundo melhor. Assim, procurando edificar esse mundo melhor em nossos corações, em nossas ações, em nossas atitudes, nós estaremos construindo o melhor amanhã para todos nós. Vamos prestar atenção na forma como temos agido, como temos interagido, para sermos verdadeiramente bons, para sermos verdadeiramente úteis dentro do processo de evolução de todos, de toda a equipe. Letra A. Ser leão na outra vida, levados em conta os princípios que professaram neste mundo? Quanto mais inteligência tem o homem, para compreender um princípio, tanto menos excusável, é de não o aplicar a si mesmo. Em verdade, vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. E aí, vem as responsabilidades, individuais e coletivas. Você quer ser um político? Tudo bem, vai ser um político, mas entenda o tamanho da sua responsabilidade. Ah, não quero nem entender, já foi para ser, já já estará sendo responsável. Se não procurou saber qual era o que você tinha que fazer, agiu de má, fé de má, tomando ações más contra a sociedade, para se, entre aspas, se dar bem aqui neste mundo, chega lá, onerado de dívidas, arcando com as suas consequências. Lembremos que todos nós temos uma consciência que vai prestar contas a Deus. E essa consciência somos nós mesmos na sequência interminável de idas e vindas para nos aprimorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Procuremos, pois, agir com segurança, com equilíbrio, com bom senso, com discernimento frente àquilo que nós precisamos empreender, aquilo que nós precisamos fazer. Somente assim, estaremos sendo realmente melhores, estaremos sendo realmente aqueles que constroem e edificam um mundo de luz, um mundo melhor para todos nós. Obrigado.